Você não sabe o que fazer com os restos de sabonetes que tem no seu ateliê? Então vem pra cá que eu te explico depois da vinheta. Bom, pessoal, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve sabonetes que deram errado? Sabonetes que sobraram de alguma coleção que você fez, mas não vai usar mais, né? Então é muito fácil de resolver isso. Eu vou explicar nesse vídeo como você faz, tá? E você vai ter um sabonete novo. Então, o primeiro passo que você deve fazer é juntar todas as sobras de sabonete. Mesmo que tenha sal, se você quiser, os que tem erva também podem ser usados, tá? E você, não importa a cor, você junta tudo, pesa. Quanto, quantos gramas ou quilo que deu, né? E aí você vai fazer a adição de novos ativos. Porque quando a gente esquenta a base mais uma vez, embora ela não suje depois, porque ela já foi aquecida mais de uma vez, tem alguns ativos... Evaporam, né? Porque alguns ativos, alguns elementos, tem álcool na composição. Então, com a temperatura elevada, os ativos evaporam. Então a gente vai pôr lauril de novo, vai pôr essência, né? Vai pôr manteiga, mas poderia pôr óleo também. Aí tem que reinventar o sabonete. A partir desses que você tem que estão aí, ao deus dará, no ateliê, né? Então, acompanhe comigo que vai ser muito fácil. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês podem ver que tá derretendo, né? A cor não tá bonita, né? A clave juntou um monte de sabonete diferente. É assim mesmo, tá? Vamos esperar derreter. Bom, pessoal, já derreteu. Então, vamos começar a colocar a manteiga aqui pra ela derreter bem, né? Lembrando que a manteiga, o sal, eles tiram o efeito do lauril, tá? Então, a gente vai colocar a lauril bastante, no máximo. Lauril aqui. Extrato. Gente, só uma dica. Usem uma panela de tamanho certo, tá? Eu não gosto, assim, de usar panela pequenininha, mas aqui eu vacilei. Mas usem uma panela maior, maior quantidade de glicerina pra evitar acidentes, tá? Então, com cuidado, despeja aqui. Esse é um sabonete rússico, pessoal, é rússico. Então, ele não tem que ter um acabamento fino, nem perfeito, tá? O que ele precisa ter é propriedade boa, cheiro bom. Ó, a cor a gente vai arrumar agora, tá? Então, vamos colocar aqui no corante verde. A gente tem um pequeno fuê aqui. E a gente vai colocando aqui, assim, o corante verde. A gente vai colocar aqui no corante verde. A gente vai colocar aqui no corante verde. O pessoal já esfriou aqui, já solidificou, né? Tá lindo, né? Olha que lindo, olha esse brilho, gente. Não sei se dá pra ver o brilho. Agora, a gente vai colocar aqui no corante verde. Agora, a gente vai embalar, porque já está seco. Olha que lindo que ficou esse sabonete, gente. Olha. Vamos aqui fazer um aqui de exemplo. Eu sou muito fã desse plástico BOPP aqui. Eu acho bem legal quando... É, você tem uma variedade, né? Uma opção. Quando você não quer usar o... O stress, né? Não está aqui pra mostrar. Ó. Deixa eu só lavar minha boca. Então, olha que fácil... Olha que fácil de você embalar com esse plástico BOPP. Esse aqui é tamanho 13x13. Eu comprei no Império do Banho, tá? Aliás, o Império do Banho é uma das minhas lojas preferidas pra comprar produtos pra saboaria. Tem umas essências muito diferentes também. Bom, isso aqui é o básico, né? Pra você embrulhar bem bonitinho o seu sabonete. Se você quiser, pode usar um papel. Mas sempre tem que embalar assim. Um plástico pra que não... Pra que ele não absorva a umidade do ambiente, né? Tá? Bom, pessoal. Então, como vocês viram aí... Daqueles sabonetes que tinham aí no meu... É... No meu ateliê. Viraram um sabonete novo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O sabonetinho de hoje. Se você gostou, deixa o seu curtir aí, tá? Se inscreva no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend